Fala galera, pessoal do Sem Cortes, quem não me conhece, sou o Otis Santos. Hoje, vou gravar uma trilha exclusiva com ele, que canta trap e funk. MC John. É isso mesmo, MC John na voz, pra quem me conhece, já sabe sobre mim. Pra quem não me conhece agora, vocês vão saber agora que, justamente com o canal Sem Cortes. Isso aí galera, o Sem Cortes começa agora. Pique das comunidades, no YouTube pesadão. Sabe quem eu tô falando? É o Sem Cortes Produção. Então John, é um prazer ter você aqui no Sem Cortes. E assim, hoje eu vou tirar minhas dúvidas que eu tinha há muito tempo. A primeira é, o que você canta? Eu canto trap e funk. Rap e funk, beleza. Mas por que você decidiu cantar? O trap e o funk? Isso. O trap é porque desde molecão mesmo, eu curti as outras culturais de rap lá na Serra, e eu fui ter um foco mais assim, entendeu, no trap. Foi o funk mais, eu curti no baile mesmo, eu vi os outros lá em cima cantando, e aí eu vou ganhar cantinho pintado também. Entendi. Mas assim, você canta há bastante tempo. Eu queria saber, qual foi a primeira música que você fez, que você cantou? A primeira música que eu fiz foi Batão Vermelho, que ela também tá no YouTube. Eu cantei ela uma vez lá na Bahia também, com o evento da Prefeitura, por massa. E ela é mais ou menos assim, ó. Eu e essa mina é um conjunto perfeito, tá com ranço, mas pede pra eu dormir com a mão no seu peito. Eu sou sensato, esse é meu jeito, puro respeito, mas ela gosta do gostinho do preto. É assim, de onde é que vem a inspiração pra você escrever suas músicas? A minha inspiração mais vem dentro do banheiro, né, filho. E lá eu tô solto e até eu vou cantar até a cor não reclamar, enquanto ela não reclama eu tô cantando. E qual é aquela música que você sabe que a galera mais gosta? Tem duas. Duas? É, que é tanto no rap e tanto no funk. É verdade. É, que tem o, a que eu mais canto, que quando eu cantei no evento passado agora, todo mundo cantou junto, aí me deu até uma animação, que é muito louco de bailinha. E do rap e do trap é is game. Beleza, vamos falar assim, Dal. Primeiro você dá uma palinha lá do rap, pro pessoal de casa, e na sequência você pega e dá a palinha do funk. Beleza, do rap é assim, ó. Ainda quebrada é mais baixa, onde malandré, malandré, mané, se eu te chamar e tu não vier, quando tu querer eu já voltar com a tua mulher. Ó, sou do Espírito Santo, santo, mas meu santo tá nervoso, aonde eu nasci, a terra sagrada, morre um e nasce o outro. Boa. Agora dá a palinha do funk. Do funk é só o refrão mesmo, tá tranquilo? Pode ser, vai. É, se ou muito louco de bailinha, vai socar sua xerequinha, ou muito louco de bailinha, vai socar sua bonequinha. É esse o refrão. Todo mundo, geralmente, todo mundo canta lá. Beleza. De todas as suas músicas, qual é a música que você mais gosta? O que eu mais me identifico é que eu gravei agora o videoclip do trap, que eu falei um pouco da minha vida, que é M3P, que saiu agora com os amigos de Flechal, e outros amigos de lá de Serra Dourada. Pode dar uma palinha na música? Só o refrão? Pode ser, ó. É assim, quem desacreditava de mim, tá entendendo? Eu fiz essa música pra quem desacreditava de mim, tá entendendo? É bem assim, com a Juju mais cara, com a Joia mais cara, joga assim no meu corpo, vamos fazer, fumar. É, é, é. É isso, é o trap. Você tem alguma novidade, lançamento, música nova pra galera, não tem nada já? Rapaz, tem muito, não é pouco não. Já tem um videoclip pra sair aí, tá entendendo? Tem agora a música nova aí que eu tô lançando com o DJ DH, com o DJ Magalha também. Agora já conversei com ele, soltei lá no Instagram um print lá da conversa nossa que rolou que a gente vai botar uma música em prática. E tem várias, e é só a produção que vai vindo aí também, só ficar por dentro das minhas redes sociais, onde eu mais solto é no meu Instagram. Eu deixo meu Instagram lá na descrição. É, todo mundo pode procurar lá. Então, falando nisso aí, eu queria saber de você e até pessoal de casa, como eles podem estar fazendo pra contratar você pra um evento, um show, seja lá o que for? É, você pode ter duas opções, ou falar comigo mesmo, ou falar com a assessoria, que é a mulher da equipe, que trabalha junto comigo, a Leandre. O número dela vai estar aí na descrição, ou o meu, posso falar aqui agora? Pode falar. 997-09-0904, repetindo, 997-09-0904. Muito fácil de gravar, entendeu? E qual recado você manda pra galera de casa e compõe o seu trabalho? Rapaz, é só muito amor e carinho pra eles, tá entendendo? Que sempre tá me ajudando aí, quando eu tô lá no... chamando eles lá, eles vêm, tá entendendo? Quando eu tô indo pra cantar, eles vão também. Sempre me mandando mensagem de carinho, então eu só tenho a falar pra eles, eu amo vocês e é isso. Boa, então, John, agradeço a você pra entrevista. É, eu que agradeço. É, já vim de tão longe pra gravar entrevista comigo. Fez uma viagem. Pois é, mas viagem tanto, tá? Então, pessoal, a sua entrevista aconteceu com ele, MC John. Gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreve no canal aqui embaixo. É de graça, não paga nada. Gostou da entrevista, que é o seu próximo entrevistado? Então, aqui embaixo, as informações, como você pode fazer pra ter em contato com a gente, tá agendando a sua entrevista. Morou? Valeu. Obrigado. Obrigado.